Uma mulher de fé, esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse, pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar E ele sempre contestava, não sei pra que tanto rezar Se a cada dia que passa, é pior nossa situação Não temos mais o que comer, tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento, em meio a sua oração Que ela ouviu uma voz, falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser, e terá grande prova E foi seguindo passo a passo, o que a voz de Deus lhe dizia Vá nesse supermercado, logo que amanhecer o dia Leve junto seu esposo, e compre o que precisar Dirija-se ao caixa 7, e a sua compra passar Quando falou ao esposo, na hora ele disse não Você deve estar ficando louca, fazer compra sem nenhum dos dão Mas de tanto ela insistir, ela acabou concordando Mas disse, vou ficar bem longe, quando a compra estiver passando Comprou e foi ao caixa 7, tudo pronto e nada acontecia E o silêncio após a pergunta, de que forma ela pagaria De repente o serviço de som, anuncia o seguinte recado Estamos completando hoje, sete anos de supermercado E como é nosso aniversário, um cliente vamos premiar Quem estiver no caixa 7, não precisa a compra pagar E ela olhou pro esposo, que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito, perdão meu senhor, perdão Acreditou porque viu, o milagre acontecendo Feliz daquele que acredita, mesmo não estando vendo